Qualquer aranha em sua teia pode reagir agressivamente se uma outra se aproximar. Mas essas não. Estas aranhas do tamanho de formiguinhas parecem totalmente relaxadas na presença umas das outras. Mais do que isso, elas se ajudam, trabalham juntas para consertar e ampliar seu enorme palácio de seda. Há dezenas de milhares delas neste aqui e elas trabalham incessantemente. Sua casa pode elevar-se a 15, 20 metros chegando até as copas. Tão grande que se torna um obstáculo nas rotas aéreas da floresta. Este grilo pesa centenas de vezes mais do que uma dessas aranhas. Porém, a menor tentativa para se livrar só serve para atrair milhares delas, de toda a parte da teia gigante. E ele é logo rodeado por centenas. Elas esguicham cola de sua fiandeira imobilizando o grilo, membro a membro. Elas afundam suas minúsculas mandíbulas nos lugares mais vulneráveis, suas juntas, e aí injetam o veneno. O grilo logo morre e a horda de pequenas vencedoras reparte o banquete. O grilo logo morre e a horda de pequenas vencedoras. O grilo logo morre e a horda de pequenas vencedoras. O grilo logo morre e a horda de pequenas vencedoras. O grilo logo morre e a horda de pequenas vencedoras. Obrigado.